Ela me viu, tanto que eu me esforcei Ela sorriu, hoje eu nem me atrasei Tô novinha, era a minha, era a melhor E bundinha, perdondinha, me dançava Ela pediu, pra enrogar o meu fúdio Ela sorriu, bem devagar eu fui seu Só queria, que todo dia fosse igual Ralaria, lavava a cozinha, roupinha, ruivinha Tu transforma e festa um funeral Não tô cansado, mas assim me escola Como na areia, no avaí Quem me faz falta é quem não vai na bola Quem me segura se eu cair Tô novinha, era a minha, era a melhor De bundinha, de bundinha e dançava Pra ser de nada eu não vou pra escola Sem professor eu aprendi E quem faz falta é quem não vai na bola Quem me segura se eu cair